Pra Deputada Federal, 1515 é de primeira 1515 é Roseana Federal, 1515 é nossa guerreira Pra Deputada Federal, 1515 é de primeira 1515 é Roseana Federal, 1515 é nossa guerreira É 1515 é Roseana, 1515 não tem outro igual 1515 é Roseana, pra Deputada Federal É 1515 é Roseana, 1515 não tem outro igual 1515 é Roseana, pra Deputada Federal